Pelo quinto mês consecutivo, a cesta básica amazonense apresentou aumento no bolso dos consumidores. A sexta de junho deste ano teve alta de 4,17%, chegando ao total de R$ 323,97. Os dados são da pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. A Comissão de Defesa do Consumidor da Aleã alega que o aumento no valor da cesta básica se dá por conta da alta no valor do petróleo, do gás natural e de alguns insumos agrícolas. Ao consumidor, resta substituir alimentos e evitar o desperdício. O Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. 60% vem do consumo de famílias. O chefe Euler Braga dá dicas sobre como preparar um prato saboroso e sem desperdícios. Faça um risoto de frango, faça uma maionese, uma salada. Você vai ter um bom aproveitamento e vai economizar, né? Não vai estar desperdiçando aquele alimento que ia para o lixo. Você vai ter que comprar outro alimento para fazer, mas não. Você está economizando carne. Você pode botar no feijão, fazer uma carne assada, fazer um feijão temperado mais gostoso. Uma farofa, entendeu? Então, tudo você pode agregar um sabor diferente, basta você ter credibilidade, mas não pode jogar no lixo. Outras dicas para evitar o desperdício alimentar são planejar um cardápio, fazer uma lista de compras, não ir às compras de barriga vazia, armazenar os alimentos adequadamente, cozinhar mais, congelar alimentos e aproveitar os alimentos integralmente. Além de aproveitar as sobras. Assim, é possível garantir uma boa refeição à mesa, economizando.